Esse é o show da Luna Esse é o show da Luna, Luna, Luna Muito mais forte! Ei! Empurra, Júpiter! Para o alto e elefante! É para o alto e avante, Júpiter! Então, para o alto e avante! Olá, crianças! Bom dia! Opa! Vamos com cuidado, vovô! Bom dia, Galileu! Bom dia, vovô! Bom dia, crianças! Gostaram da gangorra que eu fiz? Super legal, vovô! Na gangorra, a Luna fica tão levinha! Fica mesmo! É porque a gangorra é uma alavanca! Alavanca? Vovô, vamos seguindo! Essa caixa está bem pesada! Ah, sim! Claro! Vamos em frente! Até mais, crianças! Com cuidado, Galileu! Está muito pesado! O que será que o vovô e o Galileu estão fazendo? Aí vai, Galileu! Opa! Peguei! O que vocês estão fazendo? Uou! A gente vai montar uma... Opa, opa! É uma surpresa, Galileu! Você já aprendeu? Ups! Quase! Pronto! Pode puxar! Surpresa? Que surpresa! Mais tarde vocês vão descobrir! Puxa, eu adoro surpresas! Mas eu gosto quando eu descubro antes o que é a surpresa! Nossa! Olha a caixa gigante que o vovô está levantando sozinho! Ô, Luna! Você acha que o vovô ganhou superpoderes? Não é isso, Júpiter! O vovô consegue puxar a caixa sozinho por causa das folias! Golias? Polias, Júpiter! Crianças, agora vão dar uma voltinha e nada de espiar, hein? Como o vovô ficou tão forte com a ajuda daquelas tais polias? Vai ver que a polia tem em pinhas um motorzinho! Mas o que são polias? Eu quero saber! Eu quero muito saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir É a hora do experimento! Tô preparado! Então vamos começar! Primeiro, eu vou tentar levantar a caixa Sem nada dentro Parece bem leve! Sua vez, Júpiter! Sem nada dentro? Eu também consigo levantar tranquilamente Ok! Agora vamos encher a caixa com um monte de brinquedos Você tenta primeiro, Júpiter! Mas tá impossível Muito bem! Será que eu consigo? Não dá! Agora a caixa ficou bem pesada A gente não vai conseguir tirar ela daí Agora ela vai ter que ficar aí pra sempre Temos que encontrar um jeito de levantar a caixa Sem precisar fazer tanta força, né? Olha só, Júpiter! O Claudio achou polias iguais as que o vovô tava usando Pra levantar a caixa da surpresa Muito bem, Claudio Vamos fazer igual o vovô e o Galileu E puxar a corda Eu ajudo, Luna Então vamos lá! Puxando no três! Um, dois, três! Uau! Essa foi fácil, Luna A caixa ficou bem leve agora Agora soltando Agora ficou mais pesado Mas eu ainda consigo levantar sozinha Super Luna! Super Júpiter! Eu joguei o garoto foguete bem longe É que você fez uma alavanca igual a da gangorra Uma alamanca! Alavanca! Eu tive uma ideia Vamos fazer de conta que a gente era Polia e Alavanca E descobrir como elas aumentam a nossa força Super! Hã? Somos super heróis! Eu sou a menina Polia! Olha só! Sou o Kid Alavanca! E eu, o martelo prateado Mas, espera aí! Eu não sou polia nem alavanca Sou? Claro que é! Martelos são alavancas! Sejam bem-vindos à Liga das Polias e Alavancas Eu serei sua instrutora Sou a Polia Maravilha Polia Maravilha! Capaz de puxar grandes pesos Já tirou um navio inteiro do mar Sozinha! Uau! Eu queria ser igual a você, Polia Maravilha Venham conhecer os outros integrantes Uma super equipe! Esse é o Quebra-Nozes Vingador Olá, recrutas! Aqui, comam algumas nozes para ficarem bem fortes Oba! Conheçam também o Tesoura Samurai Legal! E, finalmente, eu lhes apresento O nosso grande líder, Arquimedes A Grande Alavanca Olá, recrutas! Olá, Arquimedes! É hora de vocês aprenderem a controlar os seus poderes Vocês ouviram, recrutas? Sigam-me para a sala de treinamento Essa é a melhor experiência de todas Menina Polia, Menina Polia Ela é a Menina Polia Menina Polia, Menina Polia Transfere a força em energia Menina Polia, Menina Polia Seu poder é uma maravilha Guide Alavanca, Guide Alavanca Ele é o Guide Alavanca Guide Alavanca, Guide Alavanca Tem um grande braço lançador Guide Alavanca, Guide Alavanca É valente, é um amor Martelo Prateado, Martelo Prateado Ele é o Martelo Prateado Martelo Prateado, Martelo Prateado É cinético É cinético, é energético Martelo Prateado, Martelo Prateado Salvo o dia, ninguém fica chateado Menina Polia, Guide Alavanca Martelo Prateado Uau, que força que eu tenho! Parabéns, Martelo Prateado Você realmente tem o poder da alavanca! Eu precisava tanto de um martelo pra prender o meu quadro na parede Quem poderá ajudar esse ursinho? O Guide Alavanca! Vovô, Vovô, Vovô! Temos uma surpresa pra vocês! É mesmo? É sim, Vovô! Somos super-heróis! Não tenho dúvida disso, Júpiter! Eu sou o Guide Alavanca! Eu sou a Menina Polia! Menina Polia? Gostei do nome! Alerta! Alerta! O Sinal das Alavancas foi acionado! Em algum lugar do mundo, existe alguém precisando de uma forcinha extra! Esse é um trabalho para... A Liga das Alavancas! Menina Polia! Menina Polia! Ela é a Menina Polia! Menina Polia! Menina Polia! Transfere a força em energia! Menina Polia! Menina Polia! Seu poder é uma maravilha! O Guide Alavanca! O Guide Alavanca! Ele é o Guide Alavanca! O Guide Alavanca! O Guide Alavanca! Tem um grande braço lançador! O Guide Alavanca! O Guide Alavanca! É Valente! É um amor! Martelo Prateado! Martelo Prateado! Ele é o Martelo Prateado! Martelo Prateado! Martelo Prateado! É sinêntico! É energético! Martelo Prateado! Martelo Prateado! Salva o dinheiro e ninguém fica chateado! Menina Polia! Quis Alavanca! Martelo Prateado! Martelo Prateado! Tcharam! Surpresa! Tiroleza! Que vai levar vocês daqui até perto do lago super rápido. Vou prender vocês direitinho aqui e a vovó vai pegar vocês na outra ponta. Vem, Cláudio! Você vem comigo! Bom menino! Primeiro é a Luna! Oba! Olha só quantas árvores tem aqui! Quantos tipos de árvores existem no mundo? Depois o Júpiter! Vamos lá! Super Júpiter voando para o espaço! Mas por que elas são verdes? São tantas perguntas! Este é o show da Luna! Luna! Luna!